Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar então explicando sobre o capítulo 9 e ele fala sobre as populações indígenas no Brasil, certo? Vou colocar aqui o pessoal Vou compartilhar aqui com os slides com vocês Estejam com o livro, porque enquanto eu vou explicando cada slide vocês vão grifando, fazendo anotações ali no livro do que a gente vai falando que não está ali, tudo bem? E no finalzinho a gente vai ler uma página Eu quero treinar a leitura de vocês Até agora então nós estávamos falando que existem dois troncos linguísticos principais Professor, o que são troncos linguísticos? Basicamente são aquela variante que surgiu várias línguas Por exemplo, o nosso tronco linguístico é o latim A origem do latim é o que surgiu, o português, o espanhol e várias outras línguas várias outras estruturas que a gente fala hoje em dia, tudo bem? Até o nosso português, por exemplo Nós temos o português do Brasil, o português dos povos africanos, o português de Portugal E não é completamente igual, nós temos várias diferenças, né? Então na questão dos povos indígenas Eles existem dois troncos linguísticos principais Mas eles não são os únicos, existem outros, tá bom? Dentro dos principais nós temos o tupi Alguém aqui já deve ter escutado falar do tupi-guarani Que na verdade é o tronco linguístico tupi E o guarani é o povo E o macro-g Aqui, onde a gente mora, o macro-g na verdade é o mais comum E por que é que a gente não conhece muito disso? A gente vai aprender hoje, tá bom? Porque a gente conhece muito mais o tupi do que do guarani Aproveita aqui, olha Já conhece um pouquinho de alguns falantes do tronco linguístico tupi Tupi-guarani, Ariquem, Aviti, Juruna, Mavé, Mondé, Cortô Munduruku, Ramahama e Tupari Eu trouxe aqui pra vocês um pouco de alguns grupos linguísticos Aqui na região que hoje é o Brasil Lembra que na época não tinha essa denominação, né? Era apenas um território grande aqui que hoje a gente considera como América Olha o tanto, isso aqui é só de tipos linguísticos, tá? Eu vou compartilhar depois Quando a gente terminar eu vou compartilhar com vocês os slides E aí vocês vão poder, se vocês quiserem Dá pra pesquisar um pouco melhor Aqui cortou, né? Os... Algumas... Alguns grupos, principalmente os primeiros Mas... Variedades do povo tupi, né? Nós temos aqui, ó Os guaranis, os tapajaras, os tupinambás, os carijós e os tamoyós Gente, se você observar isso daqui É o que normalmente é muito mais estudado São esses grupos aqui, tá? Esses indígenas aqui Os falantes macro-g Bororo, carajás, caingangues Choclengue, não sei falar essa daqui De toda forma, vocês estão vendo Se você observar Se você já foi alguma vez na sua vida Lá no Museu das Culturas do Ombosco Eles têm o maior acervo da cultura bororo Do mundo Então, os carajás também são conhecidos Os caingangues também são aqui da região, né? Mato Grosso, Mato Grosso do Sul Aqui do Centro-Oeste Vocês vão entender por quê Mas olha aqui outros, né? Troncos Linguísticos Do Tronco Linguístico Macro-G E até esses aqui da imagem Não tá no livro Se você quiser anotar ali, tá? Fica à vontade E até Ofayé Eu conheci alguns amigos meus Eram da etnia Ofayé Rikibatza Mas Chacali Carajá G Guató Guató também é da região Cremac E o Bororo, né? Que a gente já falou E ele tá no... Aqui também Tá no livro Bororo Os outros não Existem outras matrizes linguísticas Os Aruaqui Os Aruaqui Os Caraíba Os falantes Terena Como os Macuxis, tá? E os próprios Terenas Eu tentei trazer aqui imagens do povo que a gente já tá estudando, tá bom? Mas nem sempre é fácil Troca de culturas entre os povos criavam novos grupos linguísticos Porque, por exemplo Digamos que eu tenho uma língua A Rafaela tem uma língua E a Isabelle tem outra língua E aí A gente Se conhece E vira muito amiga E cada um vai viver na mesma casa A gente vai ter que nivelar ali Algumas formas de linguagem Pra gente se entender, né? Então Criava uma nova matriz linguística, tá? E aí muitas vezes Essa mistura criou O cruzamento, né? De várias Várias línguas diferentes Por meio da troca cultural Formou novos povos, tá? Povos misturados mesmo Dessa cultura Um exemplo do povo Cocama Que é o cruzamento do Tupi Da matriz linguística Tupi Com o Aruaque, tá? É um povo que fica ali perto do Alto Xingu Pessoal Os povos Tupis Na verdade Essa imagem aqui Não é Tupi, não, gente Essa aqui é uma imagem Macro-G, desculpa Ah, tá O Macro-G tá aqui Tupi Eles viviam na região litorânea Eu vou mostrar daqui a pouco Pra vocês uma imagem E os Macro-G Habitavam o interior Então, professora Por que a gente conhece mais o Tupi E não o Macro-G Sendo que a gente mora aqui No interior do país? Na verdade É porque Seis ou Fael A gente mora aqui Mais ou menos, né? Então é a terra do Ofaé mesmo Na verdade O que acontece É que quando os portugueses Chegaram na região Eles ficaram muito mais concentrados Na região litorânea Não foi? Eles ficaram no litoral Quase todos Os primeiros 100 anos Foi basicamente no litoral Tá? Porque eles tinham medo De entrar mais A mata era perigosa Existiam os indígenas Que protegiam as suas terras Podia tentar matar eles Mas terra perigosa Eu digo porque Tem cobra venenosa Tem bicho Que podia matar eles Tem onça Tinha vários outros animais Além do que A floresta era cheia de espinho E venenos Então era perigoso mesmo Não era uma coisa que eles Ah, vamos entrar ali De boa, né? Não tinha caminho Eles iam ter que desbravar Mesmo A mata dentro Que nunca tinha sido desbravada Tirando pelos caminhos indígenas Então não era uma coisa fácil, né? Então por quase 100 anos Eles ficaram só na região litorânea Então acaba que O que a gente estudou Foram coisas que eles escreveram Naquele período Diferentemente do Macro-G Que não eram povos Que eram tão conhecidos por eles Eu acho que não Mas eu vou mandar pra vocês, tá? Assim que a gente terminar esse hoje Eu já mando os dois Bom Eu acho que eu corrigi O que estava errado Depois se eu não corrigir Vocês arrumam aí no de vocês, tá bom? Porque às vezes eu esqueço, né? Coloco um B com letra menúscula Era maiúscula Então por mais que a gente more aqui no interior Só foi uma história muito recente dos indígenas No interior do Brasil Em que várias coisas já tinham se perdido Várias culturas já tinham se misturado Várias questões culturais foram se perdendo mesmo, tá? Existem muitos registros do Tupi De que outras comunidades Porque é isso Eu já expliquei, né? Pra vocês É porque na verdade Então os portugueses que escreveram Aqueles que chegaram aqui no território Eles escreveram só pelo povo Porque eles conheciam só os indígenas Que eles tinham mais acesso Que eram os indígenas de matriz Tupi A maioria deles, tá? Então esses povos, né? Que denominaram como Tupi Ó, essa região toda, né? Chegaram aproximadamente a 5 mil anos Nessa região Deslocando-se do Rio Negro Então mais aqui pro interior, né? Vieram pra cá Atingindo alto Madeira em Rondônia Também região mais pra cá Aldeias eram pequenas Criadas por paliçadas Que são essas estruturas aqui Olha, que vocês estão vendo Tá? De madeira Em que eles iam colocando uma madeira Do lado da outra pra proteger Tá? Existiam mais ou menos Quatro moradias de Sapé Em cada uma dessas regiões Essas imagens do fundo São de uma aldeia Tupi, tá? De origem Tupi Construídas ao redor da praça central Olha aqui Onde eles poderiam fazer, então, né? Rituais religiosos Poderiam fazer as festas, tá? Então tinha um centro aqui Onde a sociedade podia acontecer As casas chamadas de Malocas A gente tem essa mania De chamar toda a casa indígena de Oca, né? Que foi quando a gente se enlou mais Não é assim Até porque Oca é um tipo específico E não é todo mundo Que usa o mesmo tipo de casa indígena Porque, de novo, gente Eles são culturas diferentes Povos diferentes E a gente precisa tentar respeitar O máximo desses povos, tá? Mesmo esse termo indígena Quem colocou foram os portugueses Não era como eles se denominavam, né? Então essas Malocas Que são esses tipos de casas Mais cumpridas, tá vendo? Abrigavam a família inteira naquela casa Então chegava a ter 40 pessoas ali dentro Muitos deles viviam em uma espécie de uma rede, né? Ou então ali colocavam as casas Os locais pra dormir no chão Como uma esteira E todo mundo dormia no mesmo cômodo, tá? Porque era um cômodo só, né? Eles são essas casas maiores Em que todo mundo fica aqui Espalhado aqui por dentro, tá? É difícil de achar a imagem em tupi Mas eu andei procurando aí Se vocês conseguirem achar Vocês podem compartilhar depois As sociedades tupis, né? Eram igualitárias Então não tinha muito essa ideia De propriedade privada Em que, por exemplo A minha casa é minha Só eu entro Não, qualquer um podia entrar Qualquer um O filho, todo mundo cuidava junto Das crianças A plantação Tudo que plantava e colhia Era de todo mundo Não tinha essa Ah, se a Amanda plantou Só ela corre Só ela come E só quem ela quer come Então os outros não comem Não, não tem isso Era uma sociedade que tentava Ter o máximo de divisão possível Daquilo que era produzido Daquilo que acontecia ali na comunidade Assim como Não tinha essa ideia De propriedade privada Que é uma ideia muito ocidental, né? Europeia Professor, eu não entendi Por que nós conhecemos mais o tupi E não o macro-g Tá Por que o tupi É de uma região litorânea Quando os portugueses chegaram Eles escreveram sobre as culturas Sobre o que eles aprenderam Com os indígenas também E aí O Brasil ficou mais ou menos 400 anos Sem escrever sobre os indígenas Porque eles achavam Que a gente Eles iam se misturar E não ia ter mais indígena, entendeu? Ia ser todo mundo Povo brasileiro Como se eles não fossem Mas, enfim Acabou Que por isso até Que a gente tem a mesma ideia De que índio Ficou igual Era naquela época Anda pelado E com tanga E usa um cocá, entendeu? Aquilo que a gente pinta Quando a gente é mais novo Daquele Sabe Dia 19 de agosto Eu acho Ih, esqueci Que dia que é Não é agosto Ah, é setembro Esqueci Que mês que é O dia do indígena Sabe O dia do índio Quando você é mais pequenininho Você pinta lá O desenho do indígena É sempre um cocá E sempre tem Uma tanguinha Né? Essa ideia É uma ideia Que os portugueses Trouxeram Há muito tempo atrás Os indígenas Como toda cultura Mudou Evoluiu E a gente não entendia Essa mudança Entendeu? Tanto que hoje em dia Às vezes Por exemplo Quando eu fui para Manaus Não, não fui para Manaus Eu fui para o Pará Tinha uma comunidade indígena Que estava viajando No mesmo voo que eu Totalmente diferente Do que a gente está acostumado aqui Porque eles são aquela Eles eram uma etnia Que raspa aqui a cabeça E faz alguns desenhos Com uma tinta vermelha Né? Que representa a sua cultura Mas eles estavam andando de avião Só porque A gente Eles são indígenas Eles não podem andar de avião? Não podem andar de carro? Não, a gente Todo mundo aqui vive em 2012 Em 20 Em 2012 Todo mundo aqui vive em 2020 Entendeu? Então todo mundo Eles respeitam a sua identidade A sua cultura Mas a cultura muda Se não todo mundo aqui no Brasil Ainda estaria com a mesma ideia De Portugal Quando veio para cá Em que as mulheres Tinha que usar aqueles vestidões As mulheres ricas Eram leiloadas Porque não tinha mulher Para todo mundo E aí a gente ia ficar desse jeito E as pobres Iam ter que viver a vida Com 70 filhos E sem poder trabalhar E nem estudar Então a cultura muda Não muda? Constantemente Por que a cultura branca Pode mudar? E a indígena não Até um amigo meu Na minha sala de faculdade Tinha seis indígenas Na minha sala A maioria terena Mas não eram todos E aí tem algumas pessoas E a gente sempre comentava O quanto eles tinham preconceito Por tomar refrigerante As pessoas achavam errado O indígena tomar refrigerante Não vir na natureza? Então não pode tomar refrigerante É coisa de não índio Gente Que ideia é essa? Todos nós somos pessoas iguais Entendeu? Todo mundo não devia tomar refrigerante Porque não faz bem Mas Não é porque a pessoa é indígena Que ela não pode tomar refrigerante Ela não pode andar de carro E etc A cultura muda Tá? Então não tem problema Assim como os rituais culturais Podem ou não se manter Isso muda De acordo com a história de contato Com outros povos Então a gente criou essa ideia Do indígena Daquele jeito Porque era como os portugueses Escreveram sobre eles Diferentemente da cultura macro-G Que era do interior do país Do Brasil Em que ninguém escreveu sobre esse povo E tanto que Por exemplo Na UCDB Ela tem um centro de cultura indígena Que é o NEP O maior do Brasil Porque nós temos a segunda maior População indígena do país Perdendo apenas Para a região norte Né? Em que lá tem comunidades Que não tiveram nem contato Com o não índio Aqui não A maioria tem contato Né? E nesse centro O professor Antônio Brandi Era um grande pesquisador Ele foi reconhecido no mundo Pela sua pesquisa indígena E ele morreu faz Sete anos Pra você ver o quanto A cultura indígena Como pesquisa Aqui no interior do país É nova Entendeu? É alguém contemporâneo A vocês A mim Contemporâneo assim Vivemos na mesma época Tá? Tiago Você quer falar? Ô professor É Os anos que eu falava Esse negócio do índio Aí o terceiro Deve uma vez Que eu tava Aí eu fui pro shopping Aí tinha um índio, né? Só que tipo Eu nem liguei de primeira Mas aí depois Quando eu vi Ele tava com o celular Aí eu Tipo Eu pensei duas vezes Tipo Deu aquela Deu aquela Tipo Opa Bom Qual é o problema? Só porque ele é indígena Ele não pode ter celular? Voltamos pra exatamente A mesma coisa A gente tem essa ideia Trazida dos europeus De que os indígenas Ficaram naquela época Em 1500 Gente Passaram 500 anos, tá? É impossível a cultura não mudar Assim como Se não Você também não pode Nenhum de nós Pode ter tecnologia Vamos se manter Igual os portugueses Quando chegar aqui Nunca tinha visto Indígena com celular Mas é porque Vocês não estão acostumados A ter Contato com indígena Porque eles São pessoas normais, gente São pessoas, entendeu? Tem Estudam Vão às Shopping Normal Tem características Própras De Questões religiosas Por exemplo Que não são as mesmas Que a gente Ou que alguns grupos Ainda assim Por exemplo As etnias de vários amigos meus Eram católicas Então até isso Não tem tanto Então vamos voltar aqui Eu só Puxei pra esse lado Porque eu queria Então é legal Vocês conhecerem um pouco Da cultura Eu vou indicar Um site pra vocês Chamado É socioambiental O Isa Ele é um site Que fala sobre Todas As comunidades indígenas Que se tem conhecimento Algumas Hoje em dia Só tem três pessoas Da comunidade indígena Porque Eles foram mortos Ou se perderam Ao longo da história Mas Tudo que se tem Notícia Hoje Eles colocaram Nesse site É um site Que se mantém O mais atualizado Possível Tá no final Desses slides aqui Quem quiser pesquisar Depois Mas já pode ir pesquisando Acho que eu não vou Conseguir terminar ele hoje E assim É muito legal Porque tem imagens Da cultura Tem o local Onde ela tá E tem assim As pessoas Como que eles Se estruturam Como que são As comunidades Tá bom A sociedade estupida Vamos voltar pra cá Eram igualitárias Sem divisão De propriedade privada Então eles Tudo que era de um Era do outro E eles trabalhavam Em conjunto Sem distinção social Tomavam decisões Coletivamente Em que todo mundo Participava Existia um conselho Em que eram as pessoas Representantes Ali dos mais velhos Mas Eles não definiam Tudo pra sociedade Eles poderiam Tomar decisões Em que a sociedade Se o grupo Falasse A gente não gostou Eles não Continuavam Tá Aqui em Campo Grande Tem uma aldeia urbana Não Não é esse Não Eu vou procurar Aqui eu já mostro É Divisão do trabalho Coletivo Baseado Apenas Qualquer diferença Sexo E o gênero Tá Então homens E mulheres Todos eles Produziam seus próprios Pertences Coisas que eles Iam usar ali No dia a dia Tipo cestos Bacias Redes Arco e flecha Pra caçar Ornamentos Pra se Adornar Colares Coisas pro cabelo E etc Aqui em Campo Grande Nós temos uma aldeia urbana Não sei se vocês já chegaram aí Eu fui com uma excursão E eu não sei onde que é Mas se você pesquisar Na internet Existe lá Aldeia urbana Em Campo Grande E lá eles tem Tanto O que é uma aldeia urbana? Basicamente é uma região Em que os indígenas Estão morando E é dentro da cidade E ali tem um núcleo De venda de produtos E artigos indígenas É bem interessante ir lá Quem não puder ir Ou Eu já fui convidada Pra um casamento Numa aldeia Mas acabei não conseguindo ir Porque não era em Campo Grande E era difícil de chegar lá Mas É A cultura é muito diferente, né? Aí na questão dos homens Qual que era o papel? Eu falei, né? Sexo O gênero Era o que definia Homens Eles caçavam Pescavam Eu vi que a Radassa Tem alguma coisa ali Pra mostrar pra vocês É um arco? É uma lança? É uma jarabatana Ah, legal Legal Aí, meu senhor A gente tá aqui também, né? O berimbau Mas esse daí é de cultura africana Tem arco também Da hora Onde que você arrumou essas coisas? Eu? A gente comprou em Acho que foi em Porto Seguro Foi em Tecareta Entendi Ainda existem indígenas morando em tribos? Sim Aldeia, você quer dizer? É Sim Porque a tribo seria Como os portugueses chamaram A comunidade étnica Tá? Onde eles moram ali De novo São todos esses termos Que a gente costuma falar São termos portugueses Eu tento evitar Se possível Eu tento falar Sobre uma comunidade específica Por exemplo A etnia terena A etnia bororo Tá? Mas aqui nós estamos Dando algo muito geral Que são matriz linguística Representa 10, 20, 50 etnias diferentes E sim, existem Existem pessoas Por exemplo Grupos étnicos Como eu disse No norte Que não tem contato Com o não índio Ou não indígena Até hoje Eles estão lá Vivendo a comunidade Do jeito que ele Ou o mais próximo Daquela época Eu já vi vários indígenas Sim Pro Olha Por que no mercado De trabalho grande Não tem indígena Eu tenho um arco Como assim Mercado de trabalho grande? O que significa isso? Peraí Ai Tem umas mulheres indígenas Que trabalham No mercado municipal Exatamente Lá tem a feira indígena Que leva artigos Exatamente Que eles trazem Da aldeia Que eles produzem E eles vão vender Ali na feira Assim Pro Carrefour Não Carrefour não Corretor Deixa eu abrir O seu áudio Você me explica Ô professora O meu corretor Ele é muito Eu escrevo Uma coisa Parece outra Ô professora É tipo Eles trabalham Mas eu nunca vi Eles fazendo Tipo É tipo assim É um indígena Ser médico Ser Esses trabalhos Sabe Cirurgião Eu nunca vi Só porque você não viu Não quer dizer Que não existe Porque na verdade Existe sim É só porque Não faz parte Da sua Do seu ciclo De vida Nem tudo Que a gente Conhece É tudo Que existe No mundo Gente Os indígenas Como eu disse É que assim Existem Alguns grupos E grupos Existiam indígenas Que estudaram comigo Por exemplo Para ser professores Que o objetivo deles Era voltar Para a aldeia Para ensinar Dentro da aldeia Isso também vale Para algumas comunidades Que aprendem medicina Que aprendem direito É Eu tenho um amigo mesmo Que ele Fez direito E agora ele trabalha Para a causa indígena Tem um amigo Não Vários amigos De direito Que fizeram isso Mas Assim como outras áreas Existe Só não faz parte Do seu ciclo Outros que vivem Na cidade E trabalham Normal Também Então os homens Eles ficavam Muito mais ligados A caça Pesca Defesa Da região E o preparo Do terreno Para o plantio Plantavam Principalmente roças Na mata Deixavam lá no meio Bem no centro Para evitar que o vento A chuva Levasse tudo Embora Opa As mulheres Eram responsáveis Por cuidar das crianças Preparar o alimento E a criança Era também Uma coisa Isso Radassa Eu acho que é esse aí mesmo Tá muito pequenininho Eu não tô conseguindo ver Mas eu acho que é esse É o Issa, né? É, eu acho que é É, acho que é É porque não tá dando pra ver Mas pelas cores É isso Então as crianças Eram tratadas como Filhos de todo mundo Todo mundo cuidava Tá? Várias comunidades Então não tinha essa Vai lá cuidar do seu filho Que tá dando problema Não Todo mundo ensinava junto Todo mundo cuidava junto Alimentava junto É Cuidavam do plantio Plantavam, colhiam Colhiam e plantavam o quê? Principalmente mandioca Milho Batata doce Frutas Castanhas É Pró, se eu fosse indígena E eu não quisesse pescar Caçar O que aconteceu? Eu seria preso? Morto? Porque não apoio a prática da caça Você não apoia Porque é o seu próprio pensamento É o pensamento que você está acostumado Eu também não Mas se você é indígena E o conhecimento que você tem Daquilo é pra dar alimentação Pra população Você vai fazer Não tinha essa de não querer Era a representação do seu papel Na sociedade Todo mundo age junto Pra cuidar da comunidade Lembra? Não tem nada meu ou seu Todo mundo cuida junto É igualmente Eles plantavam batata? Sim Algumas comunidades, sim Não estou ouvindo, Isabelle Está mudo Está me ouvindo agora, professora? Estou E as mulheres? Se elas quisessem caçar A plantar Elas podiam? Caçar Fazer essas coisas Junto com os homens Elas podiam? Trabalhar junto? Olha, não era muito comum, não Normalmente Os homens e as mulheres Tinham esses trabalhos Bem definidos E aprendiam desde pequeno E cada um cumpria bem A sua função social Entendeu? Se as pessoas Estão ali caçando E eu vou cuidar Das próximas gerações Protegendo elas Essa é a minha função Então as pessoas tentavam Seguir isso Podia acontecer E algumas etnias Aconteciam Mas não era muito comum No geral Elas cuidavam mais A alimentação mesmo E das crianças Assim como o plantio Cuidava também Mas é porque É que é muito difícil A gente falar isso Estamos falando De 250 etnias diferentes Então a função social De cada uma delas Podia mudar Eu estudo gênero Eu estudei gênero Na época no mestrado E aí A questão de gênero Por exemplo Eu estava lendo um livro Que fala O poder do macho Um livro muito, muito bom E ele falava Que por exemplo Sabe a ideia do resguardo? Que quando a mulher Tem o bebê Ela tem que ficar 40 dias Sem pegar peso Sem ficar levantando Tem toda uma série De regras Em que ela precisa Se cuidar Porque é o período Em que o corpo Está se recuperando Do parto Esse é o período Do resguardo Eles são machistas Ou eles são feministas Ou nenhum Essa ideia É totalmente nossa A ideia é que Realmente de comunidade Todos eles se ajudam Existem práticas Que não são bem aceitas Hoje em dia Mas como A antropofagia Que alguns deles cometiam A gente já fala Sobre isso Alguns grupos Então aí Como eu estava falando Nesse livro Existe uma comunidade Indígena Que ela estudou Essa mulher Que quem faz O resguardo Era o homem E não a mulher Quando tinha o bebê Para a gente Isso é super estranho Porque A nossa visão De resguardo Por exemplo A mulher tem que Recuperar o corpo Então precisa de um tempo Ali para Sem peso Tudo mais Por causa disso Mas nessa etnia Que ela estudou O resguardo Quem cumpria Era o homem Então ele tinha Uma alimentação específica Quando o bebê nascia Ele Enfim É uma cultura diferente Então é difícil Então é difícil Eu falar Por todas as comunidades Entendeu Por isso que eu falei Quer saber um pouco mais Dá uma olhadinha Lá no ISSA Que vai ajudar Vocês a entenderem Comunidades diferentes Porque depende Da sua região Também podia ser Cultura diferente Gente Coloca aí o nome No chat Que a aula Está acabando Não vai dar tempo De dar tudo Antro O que? Antropofagia Eu já vou falar Sobre isso Acho que Dá no próximo slide As aldeias Não eram permanentes Então eles não ficavam Ali para o resto da vida A maioria deles Eram nômades Ou seminômades Após se fixar em um local Por um período Os tupis Desfaziam a aldeia E partiam em busca De novos territórios Tanto para que Aquele primeiro território Se Tivesse como melhorar A gente caçou tudo Não tem mais alimento Então Vamos mudar daqui Os animais voltam Para que Outro dia Daqui 50, 60 anos A gente volte E tenha alimento de novo O indígena Ele tinha muito Essa relação com a terra A terra era dele No sentido de que Seus ancestrais Tinham sido colocados ali Aqueles que morreram Os corpos deles Então eles Eles mantinham ali E eles iam procurando Alimento em outras regiões Então a terra se recupera aqui E eles vão para outro território lá Até agora Quem colocou o nome no chat Isabel, Esther Isadora, Radassa Tiago, Amanda Prestavam culto Aos espíritos E as forças da natureza Então eles acreditavam Que o vento A chuva O rio Eram espíritos Da natureza Que protegiam E cuidavam deles Davam alimentos Tudo mais Mundo sobrenatural Repleto de seres E parentes falecidos Então eles acreditavam Que os espíritos Cavam por ali E eles tinham a ideia do Pajé Um homem mais velho E intermediador Entre o humano E o mundo dos mortos Gente Quem já assistiu Irmão Urso Ali tem a ideia Muito parecida Com a do Pajé Ai, eu amo esse filme Pra mim Um dos melhores filmes da Disney É esse aí Quem não viu Não perca seu tempo De não assistir Assista Gente A aula tá acabando As funções do Pajé Pajé tem a função De interpretar As vontades Do sobrenatural Quem quiser saber mais Sobre antropofagia Lê o livro Tem a função De interpretar As vontades Do sobrenatural Por exemplo Ah, tá chovendo muito Ah, porque vocês Fizeram alguma coisa errada Pros deuses, né Ou pros espíritos Tá Curar doentes Então tinha uma ideia De curandeiro, né Doentes Tá